. 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 Leonardo tem que ser dito aí o povo rico, que eu vou falar sem a verdade. Continua comigo, principalmente cantando, porque não tem vez. Por isso que eu quero chamar aqui o palco de Vick Vard. Vick Vard. Eu peguei de ontem e pedi para que eu não voltasse hoje em show. Eu não sabia que eu estava acontecendo. Eu não ia deixar o povo se levar com a tua alma. O que aconteceu com Deus? Pedro, não, você está sem reforma, mas está tudo bem? Está bem, eu não estou bem. Está só ouvindo bem aqui no palco? Não, eu estou bem, eu não estou bem. Não, Pedro, eu não estou bem. Não, Pedro, eu não estou bem. Porque a cidade de Brilhara não está sem reforma, mas está tudo bem com ti, Pedro? Está, tirando a minha deda na tarde. Você é de volta redonda. 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 Você é de volta redonda, está clara. É. O que eu sou da beiradinha. Está certo. Mas estou sempre aqui no Rio, aliás, eu trabalho mais aqui no Rio do que lá, né, agora eu estou, faço chique direto aqui no Rio. E eu não sei. Mas gente, mas eu tímido também. Na verdade, nós ensaiamos numa música aqui, porque não deu tempo para passar só. Mas você passou o tempo, eu pedi. Não. Está sim. Eu não, vamos fazer o seguinte. Droga, eu não vou ouvir para mim. Agora eu vou ficar permitindo. Agora. Você canta alguma coisa nossa, ou você quer? O que você quer fazer? Faz o seguinte, eu escolho. É que só faz o que você quiser. Eu vou cantar o seguinte, você cantou a música que eu queria cantar. Qual? É, sem medo de ser feliz. Ah, e conta ela de novo, aí. Você faz uma arranja. Mas você quer cantar naquela arranja de nós, que a gente faz, ou você quer cantar naquela arranja de nós? Uma arranja de nós. Original. Original. É. Dá para fazer o original do sem medo de ser feliz, aí, não dá? Será que a banda vem? Sim, vai. Você ferrou a banda aqui, mas é, a gente dá para lembrar, não é possível. E a gente fica aqui fazendo o segundo pra ele aqui, né, fazendo uma peça. Mais uma vez. Você quer cantar essa? Mais uma vez. O coração esquece tudo o que você fez. Você dá uma dessa aí? Que rima dessa aí? A banda? Pode ser? Mais uma vez. Essa é do meu nome, gente. Cada banda é coisa. Faz só uma base, aí. Mais uma vez. São um bando de preguiçoso. Não, um bando de esquecido. Por que que ela faz um bairro? O bairro tá no show da base, pô, você lê? Que? Vai cantar o que ele quiser, aquele. Ahn. Você vê se eu fiz. Pô. Deixa eu escarachar a partida aí. É porque são músicos que estão no formato novo. Vocês viram cantando? Você vê que eles estão no formato novo. E ele encasa no formato antigo, na rua antiga. Aliás, é muito diferente. Não tem aquela bola no começo, aí. Que aí já vai nadar. E o bando. O que é isso? Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza da agonia Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor mantido E ele se quer E não retorna você sem pouco Mais uma vez E pode nos salvar Só sei me procurar E quando em meu fim Esse amor ele não quis citar E não me arra no meu corpo Você não me tem feliz Eu te dou meu amor Pra sua dor Mostra o meu caminho E não me arra no meu corpo E não me arra no meu corpo Somos meus inimigos E não me arra no meu corpo Mas eu nasci E não me arra no meu corpo E não me arra no meu corpo E não me arra no meu corpo Mas hoje em mim, nós somos desvostos de casa E você está esperando a vida O que é isso? O que é isso? Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Eu não estou com pressa, vocês estão com pressa? Escolhe outro aí e canta. Tem tudo, hein? Você não quer cantar uma outra que não seja pressa? Eu vou cantar? Não, eu vou cantar. Eu vou cantar outra música. É... Tem tudo, né? Eu não sei que eu estou lá, eu vou. Eu vou cantar.